Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, que todos tenham um ótimo dia, um dia extraordinário. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, a obra das suas mãos, que tudo que te pertence seja altamente abençoado em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro sobre a tua vida. Muito obrigado por estar aí, muito obrigado por acessar essa mensagem, parar tudo para estar comigo nesse momento de oração e terminando, compartilhe essa oração com outras pessoas, abençoe a vida de outras pessoas, se inscreva no canal, se ainda você não é inscrito no canal, acione o sininho para que você esteja recebendo todas as mensagens postadas aqui. Nós estamos numa semana muito abençoada, justamente porque nós estamos declarando as bênçãos da obediência sobre a vida de todos que estão acompanhando esse momento de oração conosco. Como disse, você sabe ou sabia que existem bênçãos extraordinárias chamadas as bênçãos da obediência? Quando nós ouvimos e colocamos em prática fielmente e cuidadosamente tudo aquilo que o Senhor determina a nós, então, como está em Deuteronômio, todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Nós falávamos ontem, muitos estarão muito acima de todos os povos. E que a bênção do Senhor, ela virá e nos acompanhará. Quer dizer, é como aonde você for, aonde você entrar, a bênção estará sobre a tua vida. No versículo 3 diz assim, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Não importa. Não importa se você está na cidade, não importa se você está no campo. Você será abençoado. Não importa se você tem negócio na cidade ou se os seus negócios são no campo. Você será abençoado. Os filhos do seu ventre serão abençoados. Olha que coisa linda. A obediência traz a bênção para a vida dos filhos. Olha que lindo isso. Quanto vale a pena. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra. A sua terra é abençoada. O que você plantar vai dar. O que você semear vai prosperar. Como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Até os seus rebanhos, até os seus animais serão abençoados. Olha que coisa linda. Há uma diferença. Há uma diferença nos seus filhos. Há uma diferença na sua terra. Há uma diferença até com os seus animais. Há uma diferença. Porque é promessa. É promessa de Deus. Se você ouve tudo isso. Começa assim. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor. O seu Deus. E seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações. E aí, vem. Todas estas bênçãos virão sobre você. E como falamos hoje. Seus filhos. Sua terra. Seus animais. Você é abençoado na cidade. Você é abençoado no campo. Aonde você pisar. Isso chama-se bênçãos da obediência. O quanto vale a pena? Muitas pessoas, às vezes, querem obedecer mais por uma questão de medo. Do que, realmente, aquele temor reverencial. O temor que traz tantas bênçãos para a vida dele. O quanto vale a pena você obedecer. O quanto você é honrado em obedecer. O quanto você é exaltado por obedecer. Por isso, vale a pena. Vale a pena fazer a diferença. Vale a pena ser diferente. Vale a pena fazer a vontade de Deus e não a sua. Porque, muitas vezes, para fazer a vontade de Deus, nós anulamos a nossa vontade. Que não importa a nossa vontade. Importa a vontade de Deus. Porque eu não faço só o que eu tenho vontade. Eu faço o que é bom para mim. O que vai trazer bênçãos para a minha vida. É o que você tem que colocar dentro de você. Eu não vou fazer só o que eu tenho vontade de fazer. Eu vou fazer aquilo que vai trazer bênçãos sobre a minha vida. Medite nisso. Reflita sobre isso. Tome posse dessa bênção. E ore comigo. Vamos orar. Ó Santo e Poderoso Deus, nós entramos mais um dia na tua presença. Mais um dia em oração. Eu quero pedir em favor de todas as pessoas que me acompanham nessa semana. Com as bênçãos da obediência. Meditamos o quanto vale a pena obedecer. O quanto vale a pena, porque muitas são as pessoas que têm vivido uma vida assim. Guardadas. Guardadas. Cuidadas. Cuidadas. Zeladas. Zeladas. Protegidas. Alimentadas. Supridas pelo Senhor. Muitas são as pessoas que têm vivido uma vida extraordinária. Estão muito acima, muito acima de todos os demais em bênçãos. Em vitórias. Em paz. Em alegria. Em satisfação. Abençoe a cada um que ora comigo, Senhor. Abençoe. Visita a cada um onde quer que estejam. Abençoe. Seus filhos, suas terras, suas famílias, os casamentos. Abençoe, meu Pai, o trabalho, a obra das mãos. Exalte, promova. Meu Deus, realiza coisas extraordinárias. Mostra a diferença na vida daquele que te serve para aquele que não serve. Porque o Senhor disse que haveria uma diferença na vida daquele que te serve para aquele que não serve. E que realmente essa diferença, ela seja notória na vida dela. Abençoe a todos. Visite a cada um onde quer que estejam. É o que eu peço. É o que eu declaro. Abençoe o nosso país. A nossa nação. Abençoe a igreja no Brasil. A igreja no mundo. Abençoe o Ministério de Mudança de Vida. E todos que fazem parte do Ministério. Em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro. E desde já lhe agradeço. Amém. Amém. E amém. Diga, eu creio. E eu tomo posse destas bênçãos. Que assim seja na sua vida. Como disse, acompanhe comigo. Porque todos os dias nós vamos declarar cada uma destas bênçãos sobre a sua vida. Uma vida abençoada é uma vida guardada, suprida, ausente de necessidades. Porque Deus, Ele cuida, Ele supre. Está escrito que o nosso Deus, segundo as nossas, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Forte abraço. Fique com Deus. E até amanhã. E até amanhã. E agora. E agora. E agora. E agora. E agora.